Se borrar Se borrar, melhor não É a cor do marinho É Vou botar um bumbum Eu vou botar um bumbum Hoje a dia Come, come my years Ai meu fort Come, come my days Come, come my days Come Eleleую Ass theres Come A gente vai se ligar, não é? A gente vai se ligar, não é? A gente vai se ligar, não é?